Aqui são a Glória Pereira dos Prazeres, seguida da Angélica Norte por Casal Galé. Vamos entrar na última volta. Glória Pereira agora a vir para a frente. Glória Pereira dos Prazeres, seguida a Maia Batista Valermagos a tentar colar-se a ela. Vamos ver agora aqui a chegada. Aí vêm as patinadoras para a escada. Glória Pereira, prazeres a primeira.